Fode ser o gostoso É o LC do MDP A conexão Tigre é o caralho Aqui no baile a moda é essa Tigre é o caralho Aqui no baile a moda é essa Quem tá pagando é o DJ Pra tu ser, tá cachereco Quem tá pagando é o RF Pra tu ser, tá cachereco Sarra na pica, roça no bico Sarra na pica, roça no bico Sarra na pica, roça no bico Pensa em caralho Sarra na pica, roça no bico Sarra na pica, roça no bico As piranha fica louca Quando vê que o DJ é rico Sarra na pica, roça no bico Sarra na pica, roça no bico As piranha fica louca Quando vê que o DJ é rico Tigre é o caralho Aqui no baile a moda é essa Aqui no baile a moda é essa Ela me liga cheia de tesão Querendo sentar naquilo que ela ama Sabe que o DJ é malvadão, bom de cama Sabe que o MC é malvadão, bom de cama Evita criar sentimento porque se eu pegar rapidinho você cama Sabe que o DJ é malvadão, bom de cama Sabe que o MC é malvadão, bom de cama Evita criar sentimento porque se eu pegar rapidinho você cama Sabe que o DJ é malvadão bom de cama Ela me liga cheia de saudade querendo sentar naquilo que ela ama Sabe que o DJ é malvadão bom de cama Sabe que o MC é malvadão bom de cama Evita criar sentimento comigo porque se eu pegar rapidinho você gama Sabe que o DJ é malvadão bom de cama Sabe que o MC é malvadão bom de cama Sabe que os CRI é malvadão bom de cama Sabe que o DJ é malvadão, bom de cama